Macaco, do macaco, macaco, do macacau Eu conheço macacinho que é filho do macacão É tudo macaco velho que mora lá no setão Eu quero ver, oh menina, eu quero ver Eu quero ver você agora embora Eu quero ver, oh menina, eu quero ver Carimbo do macaco, tempo pra você cantar Eu quero ver, oh menina, eu quero ver Eu quero ver você agora embora Eu quero ver, oh menina, eu quero ver Carimbo do macaco, tempo pra você cantar É macaco, caco, macaco, macaco, wow Macaco, do macaco, macaco, do macacau Reconheço o macaquinho que é filho do macacão É tudo macaco velho que mora lá no setor Eu quero ver, menino, eu quero ver O macaco para que vai dar o brilho Você é a cor de pólagão A dação de aprender, com a vida que eu tenho O carimão do macaco, canto pra você cantar Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu vou ensinar Eu quero ver, eu vou ensinar Eu quero ver, menino, eu quero ser O carimão do macaco, canto pra você cantar Eu vou ensinar Eu vou ensinar Você é o meu macaco É macaco, o caco, o macaco, o macaco Eu conheço o macacinho que é filho do macacão É tudo macaco velho que morava no setor Eu quero ver, oh menino, eu quero ver Eu quero ver você agora de rolar Eu quero ver seu macaco, eu quero te mostrar De volta o macaco, eu quero te mostrar Eu quero ver, oh menino, eu nem gostou Eu quero ver você agora de rolar Eu quero ver, oh menino, eu quero ver Carimbo do macaco, eu quero pra você gravar É macaco, caco, macaco, 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 alvo, macaco, alvo, macaco, macaco do macacá Eu conheço o macaqueiro que é filho do macacão, mas tudo macaco velho que mora lá no sertão Eu quero ver, ô menina, quero ver, eu quero ver, você é coribola, olha, eu quero lá Eu quero ver, ô menina, quero ver, eu saio em volta do macaco, tanto pra você cantar Eu quero ver, ô menina, quero ver, eu quero ver, você é coribola Eu quero ver, ô menina, quero ver, eu quero ver, eu quero ver, você é coribola, eu quero ver, ô menina, quero ver, eu quero ver Eu quero ver, oh menina, eu quero ver Eu quero ver